Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zeke E eu vim passar um recadinho pra você que joga Minecraft, joga um Bad Warzinho, um Sky Warzinho, bem de boa Eu quero avisar você que a gente estamos ferrados Sim, seu servidor pode ser bloqueado pela Mojang por qualquer minuto, qualquer... Agora, nesse instante que você tá me escutando, o seu servidor pode ser bloqueado, mano Pra quem não sabe, eu postei esses dias atrás um vídeo da Red Sky O porquê que a Red Sky foi bloqueada pela Mojang E a explicação era bem simples A explicação era que é o Patreon, né, o Patreon tava muito alto na Red Sky Que isso não é mentira, a gente sabe disso faz tempo Inclusive a gente já vem tentando avisar a Red Sky Mas ela teve que tomar um bloque na Mojang pra ela, né, perceber que o Patreon tá muito alto Porque os players ela não escuta, os youtubers ela não escuta E tomou um bloque lá e agora vai ter que tirar todo o Patreon do servidor Tomou na tarraqueta, né Agora, dessa vez, é um servidor, né, o segundo maior servidor brasileiro Se eu não me engano, beleza, se eu estiver falando errado, desculpe Mas eu acho que é o segundo maior servidor brasileiro porque ele tá quase batendo de frente na quantidade de players que a Red Sky Que é o Munch MC, sim, o Munch, galera, foi bloqueado pela Mojang E eu vou trazer aqui todas as informações pra vocês Vou explicar o que tá acontecendo Então já deixa seu like logo de início Porque pra gravar esse vídeo de um dia pro outro De uma hora pra outra E postar pra vocês aqui, véi Dá trabalho, então deixa seu like Se inscreve no canal, senão eu vou puxar teu pé de noite E se esse vídeo aqui pegar 3k de like Vai ter uma surpresinha pra vocês aqui no canal Já tá pronto o vídeo, inclusive, né É só postar Pegando 3k de like que eu postar Eu prometo que você não vai se arrepender, mano Fortalece aí, brabo Mas enfim, galera Vou deixar um trecho aí na minha tela Se você tentar logar no Munch Vai dar esse problema aí Vale lembrar que se você logar com o Minecraft ou o original Agora se você abrir o T-Launcher da vida Ele vai conseguir, ele vai entrar no servidor normalmente Lembrando que é só com o Mine original E eu vou dar aqui agora uma explicação pra vocês O porquê que isso tá acontecendo Aconteceu a mesma coisa com a Red Sky Porque a própria Mojang está bloqueando os IP de servidores, né Grande Por algum motivo Do além, né Do Munch a gente não tem informações oficiais do Munch Do próprio Munch mesmo Algum anúncio do Munch Não, não teve nenhuma informação oficial Mas eu tive algumas informações De algum dono lá do Munch Que eu não quero expor o nome dele aqui Mas ele que me passou as informações do que ele acha Mas não é 100%, né Quando for 100% eles vão anunciar Mas enfim, galera O Munch foi bloqueado pela Mojang aí Infelizmente Eles falaram bem assim, cara Que esse problema de bloqueamento da Mojang Não é de agora Faz muito tempo Que vem a Mojang Que vem bloqueando IP De servidores grandes E etc E o Munch já tinha sido bloqueado Porém, tinha um bug Que o Munch conseguiu burlar Alguma coisa assim Só que agora eles corrigiram esse bug E tá dando pra E tá dando pra bloquear novamente E por isso que os servidores de Minecraft Principalmente os maiores servidores de Minecraft Minecraft pirata aí Estão sendo bloqueados Porque antes Eles bloqueavam sim Os servidores O IP de servidores Só que não estava funcionando O sistema da Mojang Ou do Minecraft em si Não estava funcionando O IP na lista negra, né Você colocava o IP lá E os players conseguiam Continuavam conseguindo Entrar dentro do servidor Sem nenhum problema Só que galera É o seguinte, cara O Munch É um servidor que tá muito grande Tá muito, muito grande mesmo Entendeu? Então o Munch Vem crescendo cada vez mais Ele era só pra original Agora que ele abriu pra pirata Lançou o Bad Wars Lançou a atualização no Bad Wars E o Munch Só vem crescendo E o que significa, galera? Significa que esse bloco Que a provável Esse provável bloco Que a Mojang Tá dando em servidores É por conta De eles serem piratas Exatamente Exatamente, galera Segundo o dono do Munch Me falou isso Que pode sim ser Por ser pirata Os servidores, né Porque aconteceu isso com a Red Sky É a mesma coisa A Red Sky Entrou em contato com a Mojang E resolveram Só que a Red Sky Vai ter que tirar o Pay2Win Mas se fosse o problema Do Pay2Win Por que que o Munch Seria bloqueado? Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Por que que você acha? Porque nós não temos Informações oficiais do Munch Não temos informações verídicas ainda O Munch não se manifestou Entendeu? E já faz um dia Que isso aconteceu E o Munch não se manifestou Agora se você quiser Entrar no Munch Vai ter que entrar Com o Minecraft Piratex Entendeu? Por enquanto Acessando o IP MunchVc.com.br Vai ter que usar O Mine Piratex Porque a Mojang Bloqueou o Munch E galera A Mojang Parece que tá ameaçando De bloquear Outros servidores de Minecraft Também Então galera Pode ser Que a Microsoft Tá controlando a Mojang Porque pra quem não sabe A migração já começou E conforme Essa migração começou agora E agora que começou A acontecer esses blocos De servidor e etc Então a migração começou E começou a ter os blocos Então provavelmente É por causa da Microsoft Mas como a Microsoft Não tá responsável ainda Pelo Minecraft Quem tá controlando a Mojang É a Microsoft Na minha opinião Entendeu? Porque não faz sentido Agora O porquê Agora vamos saber O porquê A Mojang Tá bloqueando A Mojang Ou a Microsoft Tá bloqueando esses servidores A Microsoft Como vocês sabem Ela quer a melhor experiência Do seu usuário Ela não quer que o usuário Seja roubado Ela não quer que o usuário Enfim Diversas maneiras aí A Microsoft Tenta Pro seu usuário Ter a melhor Digamos assim Jogatina Ou o melhor Support Melhor tudo Ela não quer que o usuário Seja roubado Por servidores de Minecraft Pirata Ela não quer que o seu usuário Enfim Entendeu? Então por isso Que ela tá meio que Bloqueando esses servidores Piratas Porque Se o servidor é pirata E original Pode ser um servidor Que vai abrir hoje E fechar amanhã Entendeu? Só que ela tá bloqueando Servidores que estão Online há anos aí São empresas já Entendeu? Então Não faz sentido O que tá acontecendo Não sabemos O que tá acontecendo Mas Eu quero que vocês Deixem a teoria de vocês Aqui nos comentários O porquê Que tá acontecendo Tudo isso A teoria que eu acho Mais legal Eu vou tá fixando aí Beleza? Mas comentem aqui Deixa o like Na que mais você gostar Enfim Bora Bora movimentar Esses comentários aí Galera Porque não sabemos O que tá acontecendo Oficialmente pela Mojang Mojang também não se manifesta Ela só vai lá Bloqueia o servidor Quando você vai logar Dá erro Não dá pra você entrar no servidor E já era O servidor tem que trocar de IP Ou tem que trocar Mano Eu vi um servidor Que teve que trocar até de máquina Era TR Como que era o nome do servidor? É TR alguma coisa Então até servidores pequenos Ela tá bloqueando Então é um problema bem grande aí Que não sei o que vai ser Muita gente acha que a migração É mil maravilhas Ah eu vou migrar minha continha Eu vou receber uma capinha Ah eu vou migrar minha continha Vou receber Vou receber uma segurança maior Mas galera Tá aí Uma das provas Que pode sim Ser que essa migração Não seja mil maravilhas Pode ser que ajude em bastante coisa Mas pode ser que ela não ajude Em muita coisa Que eu concordo Que não vai ajudar em muita coisa Entendeu? Porque As contas vão estar mais seguras Mas pelo outro lado Vai ser bem mais rígido Vocês já devem conhecer a Microsoft O sistema de segurança deles São bem mais rígido Eles querem a melhor experiência do usuário Isso é um fato Da Microsoft Vocês podem ver pelos Windows O novo Windows 11 Que eu postei aqui no canal Vocês podem ver aí Pelo todo O que a Microsoft é dona Ela tenta exigir o máximo da segurança E que os usuários tenham a melhor experiência Isso é certo galera Mas não é certo bloquear um dos maiores servidores Do Minecraft brasileiro E tá acontecendo isso na gringa também Antes que vocês se perguntem Tá acontecendo isso na gringa também Beleza? Então a Mojang não tá bloqueando Só por conta do Pay to Win Que nem aconteceu com a Red Sky Beleza? Ela tá bloqueando Por outro motivo também Que ainda não sabemos E se eu tiver mais informações Eu vou tá trazendo aqui pro canal Pode ter certeza disso Pra finalizar o vídeo galera Eu queria falar Que eu tô fazendo live lá na Twitch E tá dando pontos em dobro lá Tá dando muito ponto mesmo Então se você quiser resgatar Qualquer prêmio na lojinha da Twitch Vai lá Começa a farmar Que tá valendo bastante a pena E se você Seu pai Se lá Sua mãe Tiver Amazon Prime Você pode dar um sub de graça E receber várias e várias vantagens Como o regedit dns.bat 10 mil like points Você vai gastar na lojinha Como o Minecraft E vários outros itens que tem lá Então rapaziada Vale a pena Você tá virando sub lá da minha live Tem várias vantagens E é isso Só isso que eu queria falar pra vocês E até a próxima Obrigado por ter assistido Obrigado por ter assistido